Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Firmeza total É isso aí, vamos aí para mais um dia Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada Quem vos fala aqui é Tiozão do XJ, diretamente de Indaiatuba Fabricantes de escapamentos de todos os modos Para todos os níveis de carro, moto, avião, jet ski, barco Motos dois tempos, kite Venha, 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 venha Eu não consigo ver o piso polido que o cara falou, como é que é Não dá para entender o cara Frio, hein, mano Sem luva Tá isso aí, pessoal, bom dia, bom dia Filmamos aqui a nossa rotina Tentamos mostrar, dar conselhos Falar de alguns problemas que nós já tivemos Com drogas, com doenças E etc, etc Para que você não faça a mesma coisa Ou faça Porque coisas boas também a gente expõe Só tenho a agradecer a Deus por permitir que Ao alto dos meus 62 anos eu esteja aqui Firme e forte, trabalhando É... Gerador de emprego Maria Cândida Colocaram o nomezão aí ontem Aí sim, mano É isso aí Da hora É ali, pelo jeito, é o salão de festas Bom dia, Jonathan É isso Vamos lá Ó, Clivex Vai O que será Clivex? Ah, entendi É mais ou menos isso aqui, ó Entendi, mano Estendizes, mano Foz, 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 foz Foz, foz, foz Frio, hein, mano Estou melhorando da inflamação na garganta, mano Será que ele vai para a direita, vai Você vê, ó Aula Tempos de aula, né, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.